Bom dia para nós, segundamos e ó, nós estou em vazio. Cantou a liberdade, carguinha está na bota, bora lá carregar e jogar para casa, é uma pena né, vamos começar a semana com o pé direito. Cheguei cedo na entrega, não perdi a feira. Só não dormi muito, mas tá bom. Dormir é doerão. O sono é psicológico. Meu psicológico é bem fraco, estou sempre com sono. Peraí, vamos lá carregar aí. E vamos dar ele para casa. Fizeram uma pergunta ali, depois eu vou responder. A gente ainda tem que pensar qual ocasião que eu vou responder. Tchau, obrigado. Vamos dar ali, encarar trânsito, movimento e tudo mais. Meu Deus. Ai. Já estou. Agora derrubando o muro do carro. Tchau, rapaziada. Carregadinho estamos. Saudade. Vou pegar a reza aqui até, que no caso é o comecinho da reza. que eu vou sair ali no tabuão da serra. Vou sair no tabuão, no tabuão. Fizeram uma pergunta lá para mim. Qual foi a história mais triste, a situação mais triste que eu passei na estrada. Cara, situações tristes teve várias, né? E a mais triste, teve três assim, que foi tipo, tipo de botar o cara lá no fundo do poço. Acho que foi a tombada do Atego, a batida do BM e a batida do Cargo aqui, né? Tipo assim, que foi no fundo do poço, digamos assim, né? E situação triste, de acidente, foi isso aí. E daí de... Como é que eu vou falar? Situações tristes na estrada, teve bastante, né? Porque... É, o cara vive com o caminhão quebrado. Tipo, digamos assim, ficar com o caminhão quebrado, empenhado na beira da estrada. Tipo, ficar aí de topo e coisa lá. Topo não é nada ainda, mas o pior ainda de tudo é ficar quebrado na beira da estrada. Ou o caminhão incomodando na beira da estrada. Tipo, como já fiquei várias vezes. Em todo lugar. Tipo, em todo lugar que eu trabalhei, sempre... De vez em quando, lá uma vez que outra, o cara se incomoda com o caminhão na estrada, né? Tipo, de... De quebrar uma mangueirinha, ou uma coita de freio, ou... Ou uma mangueira d'água, uma mangueira de ar, de diesel. Que nem aconteceu esses rios com esse aqui. Tua louco. E... E teve uma vez que... Quando eu trabalho, ela não venda ainda. Nunca me esqueço. Tipo, fazer a entrega. Tava fazendo a entrega no Sertãozão lá. E o caminhão trabalhava num carguinho 28, né? Cabelinho igual esse aqui, só que 28. Vermelhinho. Eu fazendo a entrega lá na Bahia. E como esses caminhões são eletrônicos, tipo, se tiver bateria... Se não tiver bateria, o caminhão não pega, né? Tipo, não pega e tipo, se eu fazer ele pegar e tirar a bateria, o caminhão não se liga. E daí... Eu fazendo a entrega, a bateria deu o pau. E daí o caminhão não pegava. E aí tive que ficar pegando bateria emprestada dos outros pra fazer o caminhão pegar. Pra ir fazer as entregas. Nossa, eu só sei que... O troço que era pra agilizar, tipo... Num dia, eu fiquei três dias agilizando a entrega. E arroz molhado. E, nossa senhora, pensa na trabalheira. A pior coisa que tem pra fazer a entrega é arroz. E daí arroz molha muito, né? Eu vivia molhando arroz. E... Olha, é muito trabalhoso. Tu é doido. Creio eu que a situação mais triste que eu tenho passado na estrada eu conheço. E daí é dos acidentes, né? Dos acidentes do Atego, do M e do Carlinhos. Só na loja vem por aqui por causa disso, ó. Tranqueirada. Também não tinha outro lugar por aí. Aquela raposa lá, eu acho que era melhor. Só que daí eu vou cair no... Se eu pegasse a raposa, eu ia cair no Rodoanel. E aqui eu já vou cair, tipo... Aqui já é a Regis, ó. Aqui onde eu tô, já é a Regis Bittencourt. Eu vou sair ali no Tabuana Sé. Daí no Tabuão, já sai no Embu ali, pregarado. Pra piscirica, não pego o contorno, não pego o Rodoanel. Já sai lá na frente. Só pega um pouquinho de tranqueirinha aqui, mas de boa, né? É sossegado. Estragorizado. E é isso aí. A história mais triste que eu teve na estrada foi dos acidentes. E dessas entregaiadas, né? Porque é... É muitos momentos que, tipo... Às vezes nem é tanta coisa assim, mas entristece o cara. Às vezes, ah, o caminhão estragado na venda da estrada. O cara querendo agilizar pra descarregar e o caminhão estragando e incomodando. Isso aí também é uma coisa muito triste, muito ruim. Nossa, eu odeio quando isso acontece, pra gente. Mas isso aí são... como é que é? São consequências, né? Da estrada. Isso aí o cara não tem como evitar. Acontece com os vídeos. E é nós, estamos juntos. Tchau, obrigado por vocês. E segundamos de uma forma boa. Trabalhando certinho. Tchau, obrigado. Aí, já temos aqui encostadinho pra carregar. Carregar 14 tudinhos desse aí. Já pra cutiriba. Vamos levezinho de novo pra casa. E tudo certo. Que coisa doida. Calorão. O cara tem que ficar de calça e botina. Cê tá doida, moço. Na lua. Tinha lavado o caminhão ontem. Não peguei tudo. Sujou tudo. Pra acabar. Carregar aqui. Carregar aqui o caminhão e... Aí o menino falou que tinha pra ver se achava... Ver se achava complemento pra botar azul. Mas acho meio difícil. Carregar aqui. Vamos ver o que ela vai dizer. Dependendo já. Se jogar. Porque eu tô pertinho da res já. Vou cair na res já. E pau pra casa. Parar só em casa mesmo. Tudo. Dormi. Tô com sono. Tô com sono. Não dá pra dormir. Um calorão. Não alto fácil. Eu vou mudar, né? Que foguete não tem ré. E a semana vai começar a nato toda. Sem preguiça. Fazer três essa semana pra ver se dá boa. Tô passando álcool no pano lá no tubo. Vendo a numeração, será? Tá? Não vale, não구요. Você dá para ver melhor de… Miqueira muito legal. Obrigado.